E depois do primeiro episódio de garoto seduzindo no Tik Tok, ou melhor, sedutores do Tik Tok Teve gente que ficou brava com o PK, brava comigo Caramba, cara, que merda, que merda E aí eu fiquei meio chateada, eu fiquei meio mal, sabe? Dias sem dormir, pesadelo atrás de pesadelo Foi uma tragédia O que eu faço pra essa galera gostar de mim agora, né? Como que eu vou me redimir? Vou fazer mais um episódio reagindo a eles Fala Pekaliper, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vlog do PK Seja muito bem-vindo, se você não me conhece, eu sou PK, Pekalip, como você preferir me chamar Se você é novo aqui, ou se você já tá aqui há um tempão, mas não me segue em todas essas redes sociais Por favor, pare tudo e siga Eu tô produzindo conteúdo todo santo dia pra você nessa quarentena, tá bom? Então me segue lá Eu vi que o último reagindo a TikToker seduzindo deu 7 mil curtidas Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essas curtidas hoje nesse vídeo? Vamos bater 10 mil curtidas Quero ver se você aí, se você é capaz de curtir esse vídeo Mandar pro seu amigo, mandar pro cachorro, mandar pra vó, mandar pra... não sei, pra alguém Manda pra todo mundo Se inscreve também no canal, ativa as notificações Porque senão o YouTube não te notifica, tá bom? Então é isso, bora! Hoje faremos a parte 2 de reagindo os garotos seduzindo no TikToker Cada dia que passa aumenta esse número de garotos tentando seduzir as garotas de 12, 10 anos, 13, 14 anos E eu não aguento mais E aí eu fico reagindo aqui pra vocês porque vocês gostam da minha reação E o melhor é como eu pesquiso pra achar esses vídeos Eu pesquiso compilado de hot boys Ou seja, de garotos gostosos, garotos sexys, mano Que vergonha, né, velho? E aí eu achei esse vídeo com esse título Try Not To Get Pregnant Challenge Ou seja, desafio do tente não engravidar Eu conheço o desafio do tente não rir Eu conheço o desafio do tente não chorar Mas é novo pra mim o desafio do tente não engravidar Bom, e o primeiro vídeo é do... de quem? Do Tony Lopes Eu confesso, eu gosto muito dos vídeos do Tony Eu acho um cara talentoso, dança pra caramba Porém, depois que vazou os dudes dele O ego dele foi lá em cima E aí em todo vídeo ele quer se mostrar Foi o que aconteceu Então vamos ver esse vídeo É lógico Qual que é a necessidade de você pegar no pacote durante um vídeo? Vocês viram? Mano, ele deu uma puta de uma pegada no piu-piu dele, velho Eu imagino a mãe dele assistindo isso Vamos lá, filho Dança, vai filho Mostra as habilidades pra mamãe Pega no pacote dele Cara, não, não, não Mano, eu tenho crianças de 10 anos assistindo isso E vocês ficam pegando no piu-piu de vocês no vídeo Para, para Bora pro próximo vídeo Gente do céu Pra mim foi uma criança que tava ali Mas tudo bem Mas é moda você ficar sarrando em câmera lenta, né Assim, ó Que que eu tô fazendo, velho Ai, meu Deus do céu Vamos só voltar aqui que eu quero ver de novo É moda colocar a linguinha pra fora E sarrar em câmera lenta E olha, tem que olhar pro piu-piu, tá Próximo, meu Deus do céu, cara Nossa, não Eu não sei se os caras sabem Mas vocês não precisam morder tanto a boca Pra seduzir alguém, sabe Os caras fazem isso, ó Eu sou tão sexy Eu sou tão sexy Por que que eu não vou morder no lábio Cara, doeu essa mordida, viu Foi sexy? Espero que sim Imagina a mãe dele entra no quarto E ele tá assim, ó Oh 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 Oh, my God Oh, mãe Mãe, desculpa Mãe, eu não sou assim Mas eu tô ficando assim Eu não era assim Tá, mãe, eu sou assim Tá bom Eu sou sexy Próximo vídeo Esse daí tem carinha de safado Hum, lá, 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 velho Foi mal Tô ficando grávido Nossa, que cara Que homem Vocês devem estar apaixonadas O moleque de 14, 15 anos Tava no quarto dele Sozinho Mostrando o maxilar dele Que é definido, né O importante no TikTok É você mostrar seu maxilar Mostrou o maxilar Vem 10 milhões de seguros Então eu vou mostrar aqui, né Que eu sou sexy E fica parado E aí no final Eu mostro que eu sou gostoso mesmo Próximo, velho Me irrita isso Hum, esse daqui Esse daqui é no espelho Quando é no espelho Se prepara Você vai engravidar É sério, hum Eu não tô brincando Quando eu vejo esses vídeos Eu fico pensando Será que esse cara faz isso pessoalmente Com uma mina? Será que ele olha pra uma mina na balada? Você é a balada Não, você é a mina Eu tô aqui longe Tô curtindo Tô curtindo Hello, my Hello Hello, boy E aí é Justin Mais Avistei a gatinha Isso te deixa apaixonado? Não é possível Não é possível Não é possível que esse cara Ele ache que isso é sexy Não é possível Não é possível Esse próximo vídeo aqui Foi uma amiga minha que mandou E ela mesmo falou Que vergonha É de um brasileiro fazendo aqueles POV P-O-V Que você monta a situação E aí sei lá o que você faz Mas você faz alguma coisa Que na maioria das vezes É sobre algo romântico E esse foi o resultado Nossa senhora Gente do céu Eu acho que o TikTok Tá com conteúdos incríveis Gente Palmas Bom O POV desse cara Com certeza Foi um dos mais sexys do mundo Eu só queria dar uma olhada Na conversa do POV ali Vamos lá Vamos voltar rapidinho Tá Não é possível Não é possível que eu entre em algum lugar E a pessoa fala assim Pode entrar Pode ficar tranquilo Vem Sério? Entrei Agora tira a sua camisa Seu arrombado Tira a sua camisa Gente Não fez sentido algum Olha a cara dele No final É melhor né Amor de dia de lábio Quase arrancou o lábio Mas tudo bem Ó o humano Que cara sexy É um dos caras mais sexys do Brasil Lembrem de dar aquela olhadinha assim Ó E aí você some de câmera Próximo Vamos ver Japinha não me decepcione Eu confio em você Horrível Péssimo Péssimo Não consigo nem tentar Gostar desse vídeo Faltou uma lemolência Eu acho que faltou uma lemolência Parece que ele tá fazendo flexão Né Ó lá Olha gente Parece uma pedra caindo Esse daí eu não engravidei não Esse daí eu não me senti sexy não Próximo Ih Olha a capa do vídeo É o tanquinho Eu não quero começar esse vídeo Mas eu preciso começar Então acho que eu vou ter que começar Tá equipado O que eu tô fazendo na minha vida cara Mano Ele desarrumou a cama Gente Que merda Pô cara Todo dia eu arrumo a minha cama Eu não fico lá gravando tiktok Desarrumando ela Eu não sei o que aconteceu Nesse tiktok Isso é uma trend Alguém me explica Isso aqui é uma trend Tô em choque Tô em choque O que aconteceu aqui Eu nunca teria coragem De postar um negócio desse E nem gravar Eu não sei como que alguém Fala Não Hoje tá um dia bom Pra gente desarrumar minha cama Rasgar o meu tanquinho E gravar tudo isso Cara Que Mano O tiktok tá muito perdido Né O tiktok tá muito perdido Próximo Esse daí tá preparado Pra tipo Derrubar um Anderson Silva Da vida Sabe Esse cara tá preparado Vocês viram o soco dele Aí pronto Te defendi Garota Te chamou de feio Te defendi Me agradeça depois Próximo Gente Isso foi um espetáculo Isso foi um espetáculo Eu me senti num show aqui Parecia que eu tava com ele Aqui na minha frente Sabe Eles tão com esse negócio De se apoiar Né Como se fosse falar Com a mina que tá assistindo Ei Você Eu te amo Você é perfeita Você é maravilhosa A gente vê o que tem Dentro de vocês A gente te valoriza Então veja Mordei no meu lábio Engravidou? Ah é você Que comentar nesse cara Porque Não tem o que falar Não tem o que falar Olha de quem é o próximo vídeo Senhoras e senhores Mais um brasileiro Bora lá Mano você deve estar muito apaixonado Ele acabou de falar Te amo Você acredita? Eu queria entender o contexto da situação Aparentemente Ele era um bandido E tem alguém atrás Tirando a máscara O moleque que tirou a máscara Quase arrancou o nariz dele Foi tipo isso daqui Vou tirar a máscara dele Que ele pediu Ai preciso voltar A seduzir Arruma o cabelo Sempre importante Meu tio I love you Você é perfeito Eu tô com vontade de espirrar E é sério Não é parte do roteiro Cara eu tô muito sexy hoje Eu não tenho que discutir E bora pra mais um vídeo desse Leandriolo Androilo Androide Que isso gente Mano O cara tá beijando o ar Vocês estão entendendo O nível que chegou o TikTok O cara pegou o celular Ele tá beijando a mina gente Ele tá aqui ó Porque não tem como você fingir um beijo no nada né Você não pega o ar e faz Mas não dá Eu tô falando É ridículo É ridículo Você tentar beijar o ar Agora imagina ele fazendo isso Do lado do celular Eu vou ter que parar de fazer isso Porque eu tô ficando com vergonha Esses garotos Eles provavelmente vão ficar bravos Comigo de novo nesse vídeo O pior é que eu não tô nem aí Cara Tô próximo A dificuldade de um TikToker De dançar Sem seduzir Mano O vídeo inteiro O cara tá lá dançando né Beleza Sabe os passinhos Não sei o que E mexe pra cá Se você pegar esse cara Percebe Ele tá ali ó Todo momento ele tá seduzindo você ó Contato fixo com você que tá assistindo Ó Aqui ó Yeah Mordendo o lado hein Yeah Eu sou sexy Mãe Mãe desculpa Mãe desculpa Eu não faço mais isso tá Bora pro próximo Tá parecendo um filme de comédia isso daqui O que que tá acontecendo ali Ele tá em cima do celular Seduzindo mano Como se fosse uma garota na cama Vocês pegaram a ideia ali Caramba Eu tenho certeza De acordo com o título do 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 desafio né É o desafio do tente não engravidar Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui já era Tenho certeza que acabou de nascer um bebê aí na sua barriga Ou formou um bebê aí na sua barriga O colar batendo em você agora nessa quarentena Imagina Gente O melhor do vídeo é o bigodinho O bigodinho eu tenho certeza que fez você se apaixonar Eu fico imaginando né Ele fazendo isso O celular tá aqui Vamos fingir que o daqui é a mina né O que que eu tô fazendo Ele tá aqui assim ó Alma Alma Eu sou sexy galera Deixa o like Se inscreve aí Manda pra galera Tamo junto Eu sou sexy Cada vlog que passa Eu não sei o que eu tô fazendo mais aqui Mas não tem problema Bora pro próximo vídeo Um vídeo diferenciado Começando com um tênis Amarrando um tênis Caramba mano Que bosta Caramba Eu achando que não tinha como piorar Aí vem um desse Que eu achei que era o melhor Mas na verdade É o pior Mais um desses vídeos mostrando as partes do corpo né E é engraçado porque eles forçam todas as partes do corpo Eu vou amarrar meu tênis aqui Tem que mostrar meu braço Eu sou forte Eu vou mexer no celular aqui né Tô forçando galera Eu sou gostoso Eu sou forte Ai ai Bom estamos chegando no final do vídeo E vocês me pediram muito pra reagir aos vídeos do Josh Richards Cara eu gosto também dos vídeos dele Alguns Mas ele é muito exagerado nesses vídeos seduzindo Ele é muito exagerado E sem noção nenhuma Nenhuma O Josh Richards ele tem essa mania de gravar no banho Eu não vejo sentido de gravar no banho Pra mim o banho é um momento de você relaxar Lavar a bunda É melhor eu ficar quieto e assistir Que isso Que isso Mano o cara lambeu o ar Nossa eu fiquei Eu tô com vergonha de fazer isso gente Tô com vergonha de fazer isso Imagina esse cara no banho gravando Ah eu tô com vergonha Eu não consigo fazer Se vocês quiserem tentar enquanto vocês estão assistindo Tentem Eu faço mais uma vez com vocês Ai você que tá assistindo vai Vamos lamber o ar Ai eu tô com vergonha Para Pra gravar um TikTok Essa língua não faz sentido Para com isso O Josh Come on bro Come on man I'm telling you Stop Stop Ok Stop E por favor desliga esse chuveiro aí Que tá gastando água Olha a gente aprendeu muitas coisas hoje gente Mano o canal do PK também Além de comédia É quase uma escola Pra seduzir Escola da sedução Olha agora você pode mandar pro seu amigo Que não sabe seduzir Entra no canal do PK Vê que ele ensina passos de como você seduzir Hoje aprendemos Mordida A levantadinha A gente já tinha aprendido essa né Oh my god Agora tem essa aqui ó Oh Uh Yeah E a mais importante do vídeo A lambida no ar E pra gente terminar Esse vídeo aqui Que eu tava assistindo hoje Acho que hoje foi no TikTok E eu achei esse vídeo Vocês falam que eu não uso cueca né Agora assista esse vídeo Você entendeu o que eu tô falando O TikTok tá perdido O TikTok tá perdido Chega Chega Eu não consigo mais reagir nenhum Chega Chega Pelo amor de santo cristo Meu pai What the fuck E é isso Becalippers Eu espero que vocês tenham gostado de mais um reagindo aos tiktokers seduzindo Tá bom Todos que eu reagir Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Levem na boa Tá Não levem pro pessoal É só uma zoeira aqui pro canal Eu realmente não gosto desse tipo de conteúdo Mas não tem nada a ver com você Com a sua pessoa Tá Entenda isso Por favor me sigam em todas essas redes sociais Tô produzindo conteúdo todo dia E é isso Nos vemos no próximo vídeo Galera Valeu Falou Tchau Não Tchau o que velho É real